Salve salve rapaziada, vocês também, bom estamos de volta com mais um vídeo e hoje galera, hoje eu estou pegando aqui a rodovia porque eu vou até Guarulhos fazer uma visita a uma das concessionárias da VATS, VATS MOTORS, hoje estou aqui na minha Super Soco TCMAX e a gente sabe que ela aguenta bem a estrada, deixa eu arrumar minha jaqueta aqui, ela está com uma autonomia de aproximadamente 140 km, andando até a estrada, então a gente vai com tranquilidade até a loja da VATS, bom pessoal da VATS, me convidou para dar uma passadinha lá, ver o lançamento deles, que é a W125, eles estão para lançar esse modelo, eles me chamaram, eu, Ivan, a gente vai dar uma olhadinha lá, na moto, como que ela ficou, a gente vai dar uma testada nela também, então esse vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões, tá, e aí depois mais para frente provavelmente a gente vai fazer um vídeo review mais completo, detalhado, a gente possa ficar com a moto por um pouco mais de tempo, mas é isso aí galera, se esse é um tipo de conteúdo que vocês gostam, se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, para ficar sempre antenado nas novidades dos elétricos aqui no Brasil, e bora lá até a loja da VATS, ELETRICS, aqui em Guarulhos, bora lá, levantei a anteninha aqui galera, que hoje é domingo velho, e tá ventando, então a chance da molecada empilhando pipa, eu acho que é grande, a gente tá indo agora lá numa estrada desativada, porque essas motos não estão emplacadas, e a gente vai fazer alguns testes lá, tem um pessoal da VATS aqui, tá levando a gente numa estrada que não está ativada, olha aí cara, a gente vai seguindo aqui, VATS Guarulhos, pilote futuro, e o Ivan e o Fagner estão vindo, deixa eles me passarem aqui, que eu quero ver a cena, a gente tá na estrada agora, Fernão Dias, tá aqui, segundo o pessoal da VATS, tem uma estrada desativada, a gente deve fazer vários testes, dois mil anos depois, ai galera, estamos hoje aqui com a W125, o Ivan já tá com a camiseta ali da cor da moto, segundo ele quer filmar na vermelha, mas a vermelha já está dominada, brincadeira, a gente tem a azul e a vermelha, a gente tá só fazendo um videozinho de primeiras impressões hoje, vou dar um giro aqui na moto pra mostrar pra vocês a moto como que ela é, essa daqui é a W125, né, ela tem muito, muitas semelhanças com o modelo 2022, né, a 2022 tá aqui, depois eu mostro pra vocês aí o que que mudou entre um e o outro, bom pessoal, a gente tá aqui com a VATS, a W125, né, tem dois modelos aqui, uma 2023 e uma 2022, vou só passar rapidamente o que que mudou na 2023, tá, aqui ó, primeiro essa daqui é a 2022, e a 2023 já tá ali, ó, então teve algumas melhorias já, né, a começar aqui no 2023 a gente tem um painel novo, ó, e na 2022, ó, é um painel mais simples, né, um painel mais simples, e aqui ó, na carenagem, ele tinha uma entrada de ar antes, que acabava aí entrando água, então já no 2023, 2023, eles arrumaram isso, ó, 2023 já não tem mais o buraco na carenagem lateral, tá, vou mostrar pra vocês aqui de lado, ó, ó, como ficou diferente, né, 2023, ali na frente, fechado, é 2022 aqui aberto, esse detalhe aberto é bem bonitinho, né, mas, segundo eles aí, entrava água e molhava a controladora, então, é, é uma diferença. Outro ponto, não sei se vocês lembram no vídeo que fiz no canal já, o paralama, ó, olha como ele é grande, por ele ser grande, ó, ele acaba pegando no pneu, ó, tá, e aí no modelo 2023, o paralama ficou bem menor, vou mostrar pra vocês aqui, ó, ficou bem menor, ó, então, esse paralama aqui, inclusive, é muito parecido com o da Super Soco, tá, e aí ele não pega mais, ó, ele é mais rígido, ó, tá vendo? Então, basicamente, essas mudanças sutis, né, aqui na frente também teve a mudança do farol, é um farol totalmente redesenhado em relação ao 2023 aqui, 2022 aqui, né, tiraram também o, a bolha, agora não tem mais bolha, ó, particularmente, achei mais bonito o modelo novo. Foram essas as mudanças, galera. Ele tem o motor aí de cubo traseiro de 3.000 watts, tá, é, a bateria, uma ou duas baterias, eles falam que com uma bateria chega a 70 km e com duas, é, na teoria, até 140, né, a bateria é 72V, 30Ah, tá, o painel, ele é de cor invertida, fundo preto, então fica bem mais bonito, o modelo antigo era o contrário e era bem menor, né, então a visualização dessa ficou bem legal, bem bacana, bem fácil de se ver. A gente tem aí uma moto com um ano de garantia, bateria e motor com dois anos de garantia, e esse motor aí de 30, de 3.000 watts, ele, ele leva essa moto aí a 80 km por hora, tá, 90, segundo fabricante, mas eu já fiz o testezão aí, então já vou mostrar pra vocês aí o teste top speed, que eu cheguei a 80. Eu sou mais leve, cara, ó. O Ivanzinho ficou pra trás, é a mesma moto, né, que muda um pouco é o peso, eu devo ter uns 5 a 10 kg a menos que o Ivan, 82 de novo, mas foi mais agora, hein, caramba, 85, 37, agora, 87, ó, 87 é o limite. 87. As 3 watts bateram 87. A bateria que acompanha é uma bateria de 72 volts, 30 amperes hora em cada pack, e ela tem opção de dois packs de bateria, então você pode ter tanto um ou dois packs de bateria aqui na sua moto, tá. Então fica essa opção aí na hora de você comprar uma moto dessa, tá. E em relação a valores, a gente tem essa moto aqui disponível com uma bateria, como eu disse, por 19.988 reais na data de hoje, e com duas baterias você paga 5 mil reais a mais, tá. Olha, na frente tem um túnel, cara. Cara, isso aqui é muito dinheiro, muito dinheiro nosso, cara, olha isso. Quanto que custou uma pista dessa? Meu Deus do céu. Como vocês podem ver aí, é uma moto extremamente silenciosa, né, que é uma característica de motor de cubo, tá. Quando você tem um motor central, você tem uma transmissão por corrente, você tem uma transmissão por correia, e isso é uma coisa que aumenta aí o barulho, né, da moto. E aqui com o motor central, ele é muito silencioso, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, não dá uma acelerada, ó. Ele cai pra duas barrinhas de 10, ó. E entra no modo reserva. Agora, quando eu solto, ele volta pra 8 barras de 10. Eu gosto de controladoras IBMS de bateria que conseguem mostrar a porcentagem precisa da bateria, tá. Ó, agora foi pra 100%, tá. Então, dá pra ver que é uma célula aí que tem um fundamento de carga alto. Um ponto que vale a pena mencionar é que essa bateria aqui, ela tem uma garantia de dois anos, tá. E a moto em todo, no geral, ela tem garantia de um ano. A bateria e o motor, dois anos. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um vídeo rápido, curto, né, pra mostrar pra vocês as primeiras impressões da VATS. Esperando o contato do pessoal da VATS pra gente fazer um conteúdo mais completinho pra vocês aí, pra ficar com a moto por uns tempos. Tô rolando, eu trago mais detalhes pra vocês aí, desse modelo W125. E quem sabe aí dos modelos novos que estão pra chegar. Eles estão com os modelos W160 ou W170 e o outro é o W300. Então são motos bem mais potentes que vai dar pra trazer um pouco mais de potência pra vocês aí. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa o like. Se não é inscrito, não se esquece de se inscrever no canal porque isso ajuda bastante. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Se gostaram, não dá pra ver nada. Nossa! Gelado aqui dentro aí. Tipo, cena de filme. Olha! 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 O voo é vazado aqui